A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BABY Não diz como que é... Vou pra se ver, eu me sei. Você não escreveu aqui. Não esquece daqui. Vou para você. Vou para você pra você. Não pense. Aplausos A ver. Como a papá me faz? É. Ele disse que ela não está. Ele disse que ele não quer queira. É Natasha. Natasha? Jérusalem. Ele não vai me falar sobre o que você faz. Você faz o que você faz. Quando ela está morrendo? Quando ela... Essa é a quebra-lhe. Ela está na cabeça. Isso é a quebra-lhe. Natasha? Ela faz tanto isso que ela não faz tanto risco para filmar como ela faz tanto risco de ser amigas, tranta. que você acha que você está vindo? A gente é o que você está falando. Ela é muito legal. Ela não fez muito mais nisso. Ela esqueceu de ser prima e ter que ser o futuro. Atvinciou por você. Você está comendo o quê? Atvinciou por você. Vamos lá. Não dá pra fazer isso. Eu tô a milhares a milhares a milhares a milhares. Nós vamos lá. Aleluia, ce que você tem brancado? Nós vamos lá. Nós vamos lá. Eu vá junto com os que você tem que ficar aqui. Você não pode falar que você tem? Você tem que falar, que você tem que falar. Você vai lá. Você vai lá. Por isso não se desmarrou, não se desmarrou. Vocês têm que obter fazer isso para vocês. Eu falei que são pessoas queridos de casa, porque eu falo às vezes. Eu quero brilhar aqui. Quando foi vir uma mulher, quando foi para elas. Você pode se desmarrar com qualquer coisa. Você pode se desmarrar e para ficar menos. Eu acho que elas me ajudaram. Eu te bêjo que eu falo, porque... Eu te bêjo que eu falo com fãs sãs. Eu te bêjo. Ela mandou uma, whale, eu te bêjo de ladrô, não sei o que deixa eu contar quando eu falo com gente. Eu vou fazer isso. Eu te bêjo, você não. Você não vai até ela. L구ca dele,蜈 dele foi garantido. eu me falo pra carras. os olhos duas coisas uma vez que você é um sol para vir, uma vez uma vez que você não tem que ser de repente eu não pode me medir para que você tivesse um sol de repente eu estou em alta não é? a gente não tem que ser surpresa, não tem que ser porque eu sou que eu sou que você é que você é que você é que você foi ele que sofre nasce naturais se você foi na trinta rir que você Tem um pouco do que do que a voz do que se faz. Vocês estão jogando o que é. Não é? Não tem um pouco do que ela me faz. Você está no meu coração. Você está no coração com você. Você está no coração. Você está no coração com você. Ei, não é. Não, não, não. Eu colo o nuvo. Ele vai lá o pai. Eu como eu. Essa pessoa não sei. Não sei se fazer com isso, mas não. Ele não vai chegar na escola. Ele vai chegar aqui para não pagar. Eu vou falar sobre o seu pai. Não vai. Ele vai ficar em casa por sua vida. Porque não vai chegar assim. Você vai dizer a que ele não consegue dar isso, ele é de onde se torne. O que você quer dizer? Eu já estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. É isso aí? Eu sou que a gente veio aqui. Eu não sei que a gente veio aqui. Eu não vou falar isso. Ele não vai estar aqui. Eu não sei se eu estou fazendo isso. Eu não sei que o que é. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Tudo bem. Eu não entendi. Eu não entendi que você está aqui. Vou estar aqui. Eu já sei. Mas os lhes você não acha como vi falar, mas não vai ter que vergonha de vocês. Mas o outro foi. Natacha, você já disse, eu já disse, que sim, gente nem de jovens. Vamos embora. Vamos lá. Nossi, eu não sei. Tio, minha amigua, não tem pra ficar. Isso parece. É sim, você não quer vergonha. Eu acho que não tem r証itário aqui. Não vamos pra eles. E certo? Natacha, você já disse, Eu já disse, Não podemos dizer que não há nada. Vou você falar! Eu não quero dizer... Eu não quero dizer... Eu não quero dizer... Eu não quero dizer... Eu quero dizer... Pera! Eu disse a minha mãe, o meu pai... Pera! Você falou essa mulher! Isso é meu nome! Quero dizer que você não faz com você. Não é isso. Como você sabe? Você não suque com você com a trabalho públicos. Você não sabe se você quando sente que você quer a gente. Que você sente por aqui? Você não dá uma casa. Você não sabe se vê. Você não sabe se sentar em trabalho. Eu não vou dizer assim. Você não sabe se sentar em trabalho. Mãe, eu não quero é igual 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 Não. A barulha. Você pode fazer isso. A gente já foi. E como você vai falar? Não tem nada. Não tem nada, mas! Eu não gostei. Eu vou pedir 200 euros a ver aqui. Eu não gosto disso. Eu vou pedir. Vão dizer? Eu não sei o que você vai falar. Eu não sei o que você vai falar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que você vai. Eu tenho que dizer. Eu vou pedir para mim. Eu não sei o que você vai. Eu não sei. Não nem me Superintendent. Justamos a ver um pouco. Mas você vai uma brincadeira. Não, não não. Mas dentro de todos os policiais perguntam a mão da gente. Não é que nas lutas achamNews, que elasiam se queiram Bitch. Não comenta a confiança a confiança. Não me faça isso. Não me tenta a confiança a isso. Pens a minha vida. Não me faça isso. Agora assim eu fico. Não é que vamos ninguém. Mano dê-me. Não é que, não vinha. Agora, garotos que eu fico aqui. Eu vou saber se負ite a pincel O que é que stásse com seu? Sim, vai acabar Ca é muito bom então Meu Deus está aqui Vamos me farrá a fazer isso Tenho que pegar Nextel Vou guardar as duas Você está aqui? Ah mônia Vou guardar as duas Clique em cima Como estamos? Estou comendo aqui Dennis! They're blown, Billy. Quem já fazselling vida? Eles me leram. A�e. Uhum! Ei! Eles são tambémateful. Ei! commissionão dessa com forma. A apresentação de direita na República em casa dos... Ei, você脹ou ele. Uma coisa mais cestra na cabeça. Ei! Enquanto não é, é a aloha! Ah, eu não tome! Não sou eu que eu que eu. Ou é isso mesmo? Não sou eu que eu que eu que eu que eu. Eu não posso dizer que eu que eu tenho voz. É, é. Eu vou dizer que não entendi. Ah, nós não deixamos aqui. Agui, me conhecê-la todo e teve essa carna. Mas aí, tu e fiz essa carna tudo. Eu falei não. Eu digo que eu tenho uma função, eu tenho a gente que eu tenho me fio. Você vai me fazer duas vezes agora. Tem que ver a gente de mim aqui, o que é a gente a gente? Não tem feito. Leave! esse breathingou! vai ver. Faz o outro! advogada! Esse se� o celular. Ah lá que ele me entende! Todos eles são mais attention, nós temos dois. Quando estão lá? Ele vem ver, mas é desas! Flávia! Lá renhochamos! аÒÒÅÒ ae a hacké minha verlenguade, hájáháhá, Você conhece ausas de 2018 como um homem que eu estou a pensar nisso? Sim, sim! Você nunca fez isso só a dizer uma espetha de um homem exigente? De novo em 2018? Mas vamos lá? Uma espetha! Ei, não podemos ver com você. Você faz isso, não é isso? Você já faz isso aí? Mais você nunca vai fazer isso em torno? Sim! Você diz isso aí, mas quando você está em torno de um homem que você tem aqui, você tem ali? Você vai dizer isso aqui? Você está na frente dele? Você faz ela ter uma espetinha... Você pode ver que acontece uma espetha de um homem que o homem não seja uma espetha de um homem que você entende? Mas a pessoa não Then we're gonna talk the next door, Then we are going to talk the next door. MasBINHABIA Papá é o da Ítêjé. Ébisu no mãa. Épevê o da Ítêjé. Eu não sei ler mais... Eriman base, Ele não sei ler mais, Ele é livre, O vai e a imia minha? Bem, bem. Nós não mandamos. Nós não mandamos ela. Não mandamos ela. Não mandamos ela. Não estamos. Ele pode entrar. Não mandamos ela. É ok. Eu vou falar assim. Pare para que não se charge. Não vamos fazer isso. Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe eu начинаo ua esse se eu com algo que é esse? eeeh ehm vindo vindo e vamos lá vamos lá Ah, eu vou falar das em casa. Eu não posso falar. É isso aí. Eu não estou com os pais. Eu tenho a minha amiga. Eu estou com a minha amiga. Eu já estou com você. É isso aí. Ok. Eu quero que você beijou pra você. Eu quero que você beijou. Eu quero que eu peguei. O que é isso? Que é isso que você quer dizer? Eles não vão se derrotar. Quem pode dizer que é isso? Esse é o maluco. Eles não vão se derrotar. Não é assim? Eu não falo agora, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu não falo agora, então eu falo. Mãe olivo. Eu não falo agora. reto, eles falarem. Eu não falo agora. Eu falo agora. Eu falo agora. Mas isso vai ser para lá. Mas eu não quero te dizer, eu estou a dizer. Não vou te dizer. Você é muito bom. Você não vai te dizer. Você está em casa? Você está em casa? Você está em casa? É que não estou a dizer? Você está em casa? Não vai te dizer. Não vai te dizer que não é que nem você. Você tem que ver. Ela falou que é minha mulher e ela não viu, sim. Ela perguntou ou. Ela falou que era a sua mãe! Ela não viu a sua mãe. Ela quer fazer ela. Ela não viu a minha mãe aqui. Ela não viu nada. Ela não viu nada. Ela não viu nada. Ela não viu nada. essa minha mão é uma moza mas hoje eu estou dizendo e aí eu não conheço mas eu já estou dizendo para mim seids é que você vai fazer a mal mas a sua mãe é que você está fazendo não é vindo nós vamos A gente sempre está eu omitendo eu não sei eu não vou Você não vai ficar bem,nehmer de mim é Isso não acontece O outro lado dessa 15 anos Isso ficava despes Os anos ficaria cuidando Me sentia igual Tinta definida pra sAs visitas Entre três coisas boas Tinta dizida para County 否定 uma palavra Nunca mandada Um pouco melhor Celmo desses putos Que ficassem Tem que usar Mas mal Você irá inventá aquela coisa elinha Você irá de nome uma ma depois de ter que viver a ele de ver a mim a ele é ele é ele é ele é ele é Escollaria a mente O h Valente seria ülkenador Você está no fautes Você está no motivo de mim Aqui está no Årsão Você quer que eu Dieser É героia Agora com você Eu vou ouvir Eu não cuide Eu hangingi Isso arrasta Olha Eu vmmas Não está com você. Você não lê como se. Aí vocêipou a33. Você cortou? Ele já morre. Ele faz para perder peso! Eu morreri mesmo. Calabrou. Mas! Mas está dando isso. Você não cortou. Um abre boas. MinhaAA! Mas vai nula! Sim! Cláud вопросы! Incluso eu lançei muito lavado a galera da família. Mas vai comigo! Por que nem a minha mãetillRO? Conseguindo quem tá aqui comigo! Nem dámia a palavra para conseguir eledo. Nunca a minha família. Eu já morro com a mãe. Vamos ver. Eu sou João a mãe. Vamos? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar para você. Eu não vou te mostrar para você. Eu vou te mostrar para você. Amém. 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 por quê? Por quê? Por quê? Por quê? No dinheiro que você não quer dizer Jesus Christ! Jesus Christ! Meu Deus! Jesus. Amen. Só 20 minutos. Não tem mais de menos. Não tem mais. 20 minutos depois. TEM DE QUE PORTAFIS Mãe me goza que guau Não, 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 não. Na a minha irmã? Não é ele? Ele é meu pai. Ele ficou finando na minha irmã. Ele ficou缺iado. Temos na minha irmã. É a minha irmã. Como dela de Roberto? Não é isso. Vem... Isso me dá pra andar saindo. Isso é isso. Isso é isso. Deixa aí você fazer a minha irmã, você vai tomar em irmã. E a minha irmã? Aí você vai fazer que os dois voltamos já... -, não é? Você, vai fazer, senhor. Eu vou pegar a roupa-la. A ver se tem uma cama. Não é, cara. Aí é assim, não. É assim para os mosquitos. Esse é que vai ficar de forma que a roupa. O que você disse? Sim. Um somier e uma cama. Esse vale tudo. Menos. 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 Eu queria chamar de mal. Eu quero chamar de mal. Como se quer ela. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. As cortinas normales. Não, não. Não sei se fala a Mari de mim. Vamos lá para mim. O que vamos lá? Olha, olha. Veja chamar. A CIDADE NO BRASIL Asi que jamais le a oupon E o o que évoque Powyo Ero Matsba Bawai nia, tia biama nia ali byapa Niait de biama Eh de gokuu Dia lé Ayou niaud au nia sauf tigou Ima waa Iva joye ni muna Ima khiyin Ima khiyin Wa wana wa wa Ma soh ou lion Eta la Kiila E lao lo wassa guetwa mondo gwen Ema me Você vai abrindo aí? Você vai abrindo aqui. Eu vou chorar. Quebra-cola? Quebra-cola-fabra a? Essa é a a a a a a a a... O que você te gosta de mim? Você nunca me encomra? Ini! Oi! Você não vai ficar lá? Oi! Você vai ficar aqui? Você vai me償ir a férias. Já você vai fazer. Você vai me ensinar ele, mas... Você vai me dar para mim? Se engança, você vai me férias. Ah no... Você vai estar dentro da etra e das ela. Você vai? Você vai ir para mim. Douve que fazer tempo de tempo agora? Em mim? Não éinden jure, não! Meu filho aqui, eu mando bando! Por quê? Toma, eu mando kameu, eu fiz. Donde e вашa, voa, graduada! Missing un c Evil! First Class! Você pode fazer 3 meses ou não? First Class ou não? Consegue a me estranho! Certo! Aqui você vai vamos um livro e de minas famílias. Eu tenho uma escola e agora de hoje. Não é realmente um livro. Aqui eu te digo como se eu fosse graduado. Na escola. BSC, mas não é nosso pai. A primeira empresa de mairinha, então você vai sair daqui. Não vai ser uma escola virada. A primeira pessoa que não é cumprida. É uma escola virada ou porque ela não é cumprida. Com a escola virada ou porque ela não é cumprida. Essa é a minha vida. Gente, que não é isso? Não é isso que eu vou me dizer. Eu não vou nós loco. Eu não vou isso. Eu fiz um pouco de um pouco de um pouco a子. Então eu vou lá. Eu vou lá. Ele não vou lá. Eu não vou nós. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Deix Coronápolis. Eu sou ele. Você fez um pouco. Eu sou ele. Eu sou ele. Eu sou ele. Estou morrer! Sim! Muito bom! Talvez-se ou não morrer! Vamos ESSO! OKti-lui! Você vai fazer com você? Você vai fazer com você? Jeste lá, você vai. Deixa eu falar com que ela tem. Ok, ok! Ok, eu vou pegar! Você vai entrar em casa! Você disse! Eu estou aqui! Agora eu peço a descrição, só que eu não sei. Ce que você vê é! Você vai me ver em casa. Eu sou conhecido. Não, mas simão. Não se ligue na minha olha a família. Você pode entrar com vocês? Vamos! Vamos ao passo a passo a passo. Vamos fazer isso. É isso. Para mais eu mais você, você vai pegar algumas coisas. Tem uma coisa que diz mais você olha. Você pode pagar uma coisa que você faz. Você não pode pagar. Sim, você pode pagar um صário. Mas você manda para pagar sua vida. Eu vou te dar uma olhada. E aí E aí Eu estou à esconder, meu filho! Eu estou a esconder! Eu não tenho um chave de gente! Eu tenho uma boca doce. Eu não tenho que ter uma música doce. Eu não tenho some, não tenho umERE. Eu não tenho que ter uma Onde é? Mas nada? Onde é? Seu senhor! Ele não sabe o que se está a fazer. Mas o homem é pagamento. Mas ninguém está na próxima. O homem tem um trabalho... Aqui é um homem Que tu aprendas de uma casa. Não tem que compreva de uma casa. Ei, que você tem de fazer isso! Ele está fazendo isso! Você não está fazendo isso. Eu, não sei, eu te mandei. Eu sou de tala que está aí. Ele tem que ficar. Eu estava aí, a gente estava lá. Eu não sei se vai. Ele está falando do meu pai. Eu não sei o meu pai. Eu não sei o meu pai. Ele tem que ficar. Eu não sei se que eu não sei se. Eu não sei se que eu não sei se que. Não sei se que ele tem a pena. Como você quer dizer? Eu não sei se que ele está aqui. Com o cheveu agora, o que é? Não se senti mais a posição de se sentir. Fui lhe abençoe. No meu sonho eu não soube, mas só não comes a causa da minha vida. Se lembra, ela não faz mais não faz mais não. Se não forçar a minha vida, ela não faz mais não. Ela é muito forte que ela não faz. Vocês estão comendo a minha vida. Você é muito mais você morreu. Hoje eu vou com a Natacha. É muito bom. É bom. Olha. Olá. Eu não estou dizendo que eu sou da minha mãe, mas a Natasha... Ela era melhor. Mua. A gente viu a Natasha, ela virou a ver a roupa de roupa de roupa de roupa de roupa de roupa, ela não morrena. Ela não morrena com ela. Isso fica muito tão simples. Não tem nada. Ela deu de pé. Ela não morra. Ela não era tão simples. Você não pode ouvir que você não pode ouvir. Você não pode falar uma coisa mais você não pode ouvir. Para você, se passe na casa. Você sabe que eu vou ouvir minha mãe aqui. Eu vou ouvir que eu vou ouvir minha mãe. Você não vai ouvir minha mãe. Você vai ouvir sua mãe aqui. Você vai ouvir isso. Não conta o formuí, nãogrown roupa, se super decidir. ый som é cachecido Amin, ele não pudor tá dublando, vivendo a mágica aqui com eles teremos no olhação social, tu27 quando não mais que caminhou a Tuesday, ela aumentouται e tem quadradão. Na île, eles tem quadradão em quebra. O que vem? dá pralicha ela do Copystra aí, ela fica a linha do swing afango school. Esse lui dizemano Courseia? O senhor如何? Eu não Stripe para mudar de posição, Vou só vir aqui, então eu tenho que ir. Tem gente e você não tem que ir. Hey, então, eu vou. Com licença, mais eu não sei se isso? Você está na verdade? Aí não tem que ir para ver. Tendo aqui. Tipo. Aqui é pra cá. Aqui? Ele vem para o Fomoto. Você vai pra ver? Por que ele quer ver? Você vai pra ver. Aqui está. Para ver se. Não tem que ir embora. Por que não tem que ir embora. Aqui? Aqui está. Vamos aí. Então, fãs que não tem isso. Você está fazendo uma coisa masiva. Mas ele não sabe, mas então? Já ele é malvou. É o mesmo tempo. Mas eu mesmo deixei atrás. Vamos para o dinheiro. Mas vocês ficaram juntos em todos eles. Nós somos desimados. Não estamos dando o dinheiro em todos eles. Vamos lá em todos eles. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Qualquer a gente que faz uma coisa que tem. Vagre para o homem que eu quero fazer-se. Eu quer dizer, vitoria, vitoria, vitoria. Vitoria, o senhor! Vitoria, o senhor? Por que do que esse homem quer dizer? O senhor? Você não quer dizer que ele quer dizer que ele tem. O senhor não quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer que a uma mulher foi criado. e a fã que hatte um teclado. Não como assim, nem limpa. Você vem do nada. Certo. Não tem tudo que está em casa. Um. Você quer dizer isso em casa? Isso é lado. É o que você quer dizer? Você quer dizer aqui em casa? Ok, você quer dizer que está aqui. Você quer dizer como assim. Ok. Como você quer dizer isso? Isso, isso aí! Christopher, o pai, a temperatura. O que você quer dizer isso? Oh, meu amor é isso aí. Ok, ok. Agora ela vai dar uma fã agir e eu morră. João, eu trabalho na vida. Às vezes isso está vindo-se. E eu morră. Não africane, não sei. Eu não sei! Não sei. Não sei. Eu não sei! Eu não sei! Vamos ver as fãs. Porque fãs são fãs. Não sei. Ele fica a fãs fãs. O seu pâncer. O meu pâncer, quem é? Ele vai a fãs fãs fãs? Ele and fez muito! Ele estava fãs 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 fãs. Ok. Ok, 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 vamos. Isso é só mesmo. É por que você which é o meu? É, não tenho medo. Você acha? Eu não tinha medo, você tinha medo. Porque as pessoas que estavam aqui. Mas, ela não tem a vontade. Não tem a vontade, não tem a vontade. Essa gente tem que ver você. Vou pra você, Prima. E isso aqui. Não tem muita comida? Não tem muita coisa. Graças a mim, não tem nada. Vamos pro esconderá-lo. Vouar pra nós. Vamos lá! Vamos lá! Vá cheio aqui a gente! O que não me dá pra falar hoje é isso! Vamos lá! 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 Eu vi ela! Vamos lá! Vamos lá, você vai sair daqui! Ah! Fale! Fale! Quem vai é muito melhor nulo aí? Eu não tenho certezaörung deゲ motherboard. Eu não tenho certeza que você acha que você fica aliança assim. É verdade que você faz o mal antes que as pessoas são expensas. Educação que você tem um consentimento no compartilho em biggest There. Expensas como você tem uma pessoa própria Tu então su grande illegal. Porque por sobre isso você começa a entender? Perceba que você não entende, entendeu吧? Isso é formoso. E reflete-se. Ele vou é a amor, que se você compre. Você não consegue reacenhar. Você não consegue reacenhar. Você não pode reacenhar, sabia? Você não consegue reacenhar. Você não pode mexer com a blessa ou natacha. Você não consegue reacenhar. Não pode ser queちゃ nada mais de zero. Mas você não consegue reacenhar. Como você não consegue reacenhar. O que eu sou a blessa ou a tona, as natacha ou a mãe. A tona eia tudo. Não consegue se reacenhar. Não, é só que você não pode reacenhar. Eu a conhecida e eu não sei sobre a lie. Vê o irmão, tudo é meu tempo. Não é quebra, não é quebra. João, você é muito difícil. Ela as um dos obrigatórios. Eu não tenho que dizer que não, mas eu não tenho que pegar. Eu não tenho que ver, mas eu não tenho que pegar. Você é ou não? Vou dar um pouco em que não, né? Eu não tenho que pegar! Não, eu não tenho que pegar. Eu não tenho que pegar um pouco de olho. Vê que pegar um pouco. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Porque ele vai na rua. Então ele vai na rua. Ele vai novas. O que você quis saber é o que você quer dizer? O que você quer dizer é o que você quer dizer? O que você quer dizer é? É um cara que é a ferrita. O que você quer dizer é que você quer dizer, você quer dizer que a gente quer dizer, você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer... Quem foi Natasha? O que eu quero dizer? Eu acho, mas eu fiz prazer Ele falou assim. Eu não perdiu Hislala. Qual é para ela? Você quer dizer, Natasha, minha mãe está aqui em voltar. Você me vê? Você deve falar de um amor. Você deve falar da mulher para a heterigüe. Eu, não sei. Você deve falar de sua mãe quando vai ficar com sua mulher? Hum, hum. Hum? Você deve falar de uma mãe? Você deve falar de quem? Você deve falar de sua mãe. Você deve falar. Você deve falar de sua mãe. Eu vou falar da mulher. Eu vou falar com a mãe. Eu comecei. Eu posso falar de uma mulher que você viveülhou. Ele disse que ele me disse que fizemos com uma espécie de ativo. Ele disse que ele estava comendou, ele disse que ele estava comendo, ele disse que ele estava comendo. A gente dele não era comendo um salário, ele não era comendo, não era comendo, não era comendo o meu sucesso. Devemos ser a coragem que procurei não se ouviria. Por isso gente ele vê aqui um garoto aqui. Ah ah. Mas sim! Porque todo mundo gosta. Neste fato. Para você dizer isso... Você vê que Jesus costa de me dizer. Como você acha? Você pensa que Jesus não tem um ideal para mim? É tudo isso até lá. Você pode ver se chama de carrega e diz e diz a-liz. Porque ele não me pensa em dizer assim. Vamos ver se... Se diz uma coisa... Se diz uma coisa assim. O que é isso? Ele se diz que eu vou ver, eu não sei o que vai ver se fazer isso. Ele vem lá, o que vai ver se desperdiça. O que é ele? Então ele ele vai ver se fazer. Para a sua mãe. Você não vai gostar de ver se achar ou se achar em sua mãe? Para se achar que não tenho muita coisa. Porém? Você não tem que ser feliz de fazer isso. Mano, eu tenho medo. Você não vai entender isso. Você vai me deixar de fazer isso. Ele deve fazer isso vocêker. Você podeай ver a sua mãe. Como o meu filho que não é. Quê que vai? Coisa de Keypower. Coisa de Ibis. Coisa de Filipe. Coisa de Filipe, Coisa de Filipe, Coisa de Filipe, Coisa de Monte. Ele quer o trabalho! Certo! Quando ela virou, temos imagens. Não tem nada. Eu já não tive de cara a salida. Ele está no ar barato, ele não era sozinho. Ele atrás eu tenho senti-me errado. A connexão지�ermos, nhưng eu não gosto dele, eles trevam no negócio da boca. Mas que eu não хозя primeiro por sempre um carro sozinho. Estou forte? Estes bons amigos? Primeiro. Eu só vou ver com ele pra ver, você幹ia para o que eu faço, filho... Eu vou Ci Boat. Nós EU as pessoas cobram o resultado. Eu gravei o que eu sou querida de casa, mãe do meu Deus. Saí o me vosso, mãe. Que sentaria o codeño. Música antes de peça não é pra nossa vida, quem manda스�ias? Música assim, você passa! Se mille, nice! Entendi. Ora, só Rock, eıkammãee. Eu quero ver os meus amigos. É bom aquilo que eu caro a dia. Celer diem. céus você gosta dele sobre isso está lima Mas vamos! E aí está a mamãe! Não vamos! Você vai fazer a casa? Vamos alhar! A juíza! Cora eu quero fazer! Vamos lá! A juíza! Amor! Fiquez comigo. Fiquez comigo, sei que você não sabe dessa. Eu não vou já, porque você está aqui dootto. Eu vou já, por favor. Você está aqui no mundo? Porque você não sabe se não sabe se não sabe se não. Fiquez me! Abre a morte! Fiquez! Tudo grande vai até hoje! Fiquez! Fiquez comigo! Fiquez comigo, nossa! Você já é bom! Você não é raro? Obrigado, OK! Eu quero colocar o meu pai! Não vou deixar o teu pai. Vou l另ir a tua mãe. Não vou deixar o meu pai. Não vou deixar o meu pai. Não vou deixar isso mesmo! Não vou deixar o meu pai. Não vou deixar você. Ah! O que você consegue fazer, porque você quer comer? Você não vai falar mamãe, não? Mas ela é muito alta! Eu não vou falar que você vai falar que você não vai falar. Ei, ele não! Tchau, tchau! Ei! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Ei, ei! Flexi a mão. Ei! Não be lá. Ei, você é o quê? Ei, você é o quê? Ei, você é o que? Não, 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 não. Eu não sei se você gostar, não sei se você gostar! Eu não sei se você gostar! Eu não sei se você gostar, não sei se você gostar! Isso é minha mãe! Eu não sei se você gostar, não sei e se você gostar. Você ainda gostar o Doge, tudo só factira. Mas eu vouênio. Eu tenho reuniade com vocês também. Eu tenho time. São mum é manor e manor. Eu não vou circular porque era assim? Our turner é barro. Vamos ver Vai gringos monstros É? Here he goes O que é isso? Vou cá no papo Tu és agora porra pra fazer isso Certo, mas é isso Vamos ver os olhos A ver que ele não é Eu tenho a ver Eu não tenho a ver Eu não tenho a ver O que eu quero dizer A gente acabou falando É só que se confunde Eu não tenho atenção Eu gostaria Eu acho que não sou daqui investimento que não é pra minha vida. ando não tenho um jogo de você agora. Não sei se uma vida, eu vou te ver. Eu te amo como eu vou te ver. É que eu gostei mesmo! Que eu amo você! É que é muito que eu não gostei de se sentir mais rapazes. Eu gostei de se sentir. Qual a minha vida? É um homem que eu gosto de te ver com a Language. Eu não posso falar sobre isso. Queην Light e Cala e o Amidate o que produzimos isso Você quer que você ame oеленo? Você quer que você ame o SEADO É uma pessoa que vem aqui Se ele só não sabe como em cima Ele só quer que ela não tenha Você quer que ela tenha tira Você quer que ela tenha feito o seu corpo? Você quer que você ame o exigente? Você quer que ela tenha feito isso A fulfillmenta Você quer que ela tenha feito O cara é um homem Estou confundindo lá. Não tem a gente. Você diz que que o nosso estúe se torna na outra casa? album 2. Estou tão rápido, ok? Quem disse que era assim? Não entende que a gente ia falar assim não. Eles estariam ficando em lá. Não entende que a gente não está ficando em lá. Eu queria que essa gente ficasse fora de casa. Eu fiz essa casa. Não. Não, nunca nãoусou como os irmãos. Porque estão chamas de fãs do mundo, e a gente devia ter se guardado como as filhas. Então vamos lá, estamos lá, não vamos lá. Não vamos lá, não vamos lá. Quando a gente lá me pegou, a gente quer dizer que o weiter não vai. Não vamos lá, não vamos lá. A gente vem lá, mas talvez não seja fácil. Ele disse que não havia de mal, pode haver de mal. Se eu não conseguiria cantar mais um contrário, não teria de mal. Prontar chamarilho e cair dantenha. A mais de mais de mais de mais de mais de mais de menos. Mas é que tu não has de mal, correta de mal. Você não tem que ver de mal. Você não tem que ver de mal. Você não vai dar nenhum. Você não vai te ver. Você não vai te ver também. Você quer te ver. Ele vai te ver. Vá de mal. Eu não sou eu de pavel. Ele é. Você não sabe o que aconteceria, meu irmão. Eu sou de tata. Eu te amo. Eu posso dizer. Eu não sou, meu irmão. Tem um amor de amor. Tem um amor de amor? Tem um amor de amor. A gente vai dar um amor de amor. Tem um amor de amor. Tem um amor de amor de amor. Tem um amor de amor. o que é isso mesmo então ela já viu e aí a fita naquele caso então ela quis dizer que a gente ia matar quem é falou que ela disse a gente ela se tornou a voz é uma coisa, uma pessoa que não板ou ele é a voz Sim, assisti, Olimmé. Vamos lá. Ele já vai falar sobre os atos dos dias de fracassamento. Para ver que você é gêna. Para que você faça? Ou você é que? Eu era legal. Ele dormiu? Ele dormiu, enquanto ele dormia de fracassamento. Ele vai seacionar. Ela fala uma camada com você. Como é que você pode? Só o que tem aqui? Mas você tem no olhar a falar o que você tem. Deus, a gente está entendendo mal outro o problema. Ah, eu não e sou eu uma senhora. Eu não sei. Vamos lá. Ele é um problema. Mas não é o problema. Esse foi o problema. Não há a senha, ele era, ele... Ele? Ele era... Ele é um problema. Eu não tenho medo. Você tem um problema. ? Você tem, você tem um problema. Você tem um problema. quella de você queou a que você não vai não viu você acaba te achando você não vai oh então eu vou mostrar para o próximo também que meuoi progress eu não sei nada uma segunda guerra meu de mim a grande pau gente danca hem desempenho você outros verdade sim mas eu não tenho eu sei fazer Então vamos começar agora. Quando a gente vai falar com essas pessoas, estão lá eles me falaram com eles. Eles são 200 mil reais ou 500 mil reais. Mas eu vou falar aí. Como é, está! Então eu vou fazer isso... Eu vou falar como é que é que eu vou falar, que eu vou falar com a Natasha. E aí... Na verdade como é que é que é que eu vou falar, eu vou falar. E aí você vai falar com o que eu vou falar? Você dá um provável... Você deve começar, né? Não vai gostar de kast Florida que après Tanga dombro. Sao? Há que Deus lembrou os飢os pra Sao o seu congelador porque está a outro modo? Não deixa isso para isso porque quero mais sozinhos são os tos. Não gostei Chinese, não é só patrimônio acceptable. Friquei hier mesmo pra vida,ão viaächinho com 연st���IA. Que bagun de dinheiro nãoали? Ou sovra a gente não consegue pagar. E balance até isso para os dois dar para os benefícios. Aqui. Nós estamos fazendo isso aqui, galera. Nós temos que tocar mais não? Então, nós vamos a falar. Você pode quebrar. Então, você está sem pouco tempo. Mas ela está gravando. Que também não está gravando, ela está gravando. Essa é boa coisa aqui. Você está gravando. Você está gravando. Eu estou gravando a gravar. Eu estou gravando a gravar. Eu pedi a gravar. Eu não faço isso aqui, não vou lá, me faz um cara real. Isso lhe ajuda, depois eu vou lá. Então eu vou lá, eu não vou acicionar. Eu vou lá, eu quero dói. Eu vou depois, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou pôr, então eu vou lá. Eu vou lá rir. Ah, Fê, bora, pode! Como é que é que é que é que é? Eu não sou. Isso, blá amador, eu tenho que ir lá, então eu não sou eu. Não, eu sou eu. Como é que é que é que é? Se não é que é bom, a gente vai meu. Descobre vocês! Devido! Pode não ser uma pena. Tratou. Tratou. Não, é que não... Eu não sei que eu tenho uma blessação... Você não me descaiça, eu não sei. Você não conseguiu. Porque ela não pode me dizer as Bowel as Bowel as Bowel. Isso porque ela não vai querer, eu não sei. Eu não sei que ele não vai fazer a palavra. Eu vou encontrar alguém. Então, costou transformar não? Não, não a sociedade uma pessoa não vai me mudar? Não, não é que nós vamos nos artistas. Não nossa pessoa... Quem você quer chegar na vida, Não v тол, não vencem. Nathaca, tivesse que vergonha. Divem que vinha o tente. Você não sabe o que? Não há tanto da vida, não há um pouco mais os jogadores, Vocês ficaram com calma. Meu Deus é liberdade. Eu tenho medo, mas eu tenho medo de sentir. Eu tenho no meu corpo a ser fãs e a verdade. Mas, nossa nossa família, você não se 꽃a com isso. Mas, um davantado, Porque não te abraram eu, tao, dinheza... Carlos, filha o seu trabalho... Vai mandar todos cham��고... Voum ser assim, vc tu, On 해서 세� ratei vence... Mas você, se fiam desc 36 anos... Eu me e vou traduzir antes, eu vou tolerar Vence... É isso Bita, é isso corre? eu entendi aumbers o que é que você pensou? Eu não sei se perdi. Eu não sou eu. Não sei se perdi o seu corpo. É que eu falo, não sei se perdi, não sei se perdi, não sei se perdi. Aí você pensa, eu me afirma. Quando eu te lembro, eu quero dizer todo isso, ou seja, eu quero dizer tudo. Eu quero dizer ações, a vida é minha de cada dia. Eu estou dizendo, amando, eu posso dizer que você está sempre mas, eu não sei quanto é isso. E apiclada, eu quero dizer que você está do que fazer isso. Eu não sei se poxa, você não sabe se ouvir depois dessa vez. Tinha você me lhe? A fai da fai que eu te peguei? Eu quero saber a minha clientela. Você não tem o meu coração, a minha mãe. Você tá me lhe me lhe. Você tá me lhe. Eu não sei quem tem ansá de mim e não é a minha mãe. Eu não sou a mãe, a minha mãe. Você não? Não é? Você tá me lhe. é bom se você vai para ela se elevar não é mas não é se gente quer dizer bem agora seu nome Ah, então eu vou falar o quê? Você vai começar. Sempre vai falar sobre você. O quê? Tá bom. Não, desco! Eu vou lá te mostrar o quê. Você vai dizer o que? Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Música Música